Música A solenidade de abertura da CIEP foi sucedida pela mesa redonda que debateu as reformas na universidade. Abriu o debate Carlos Martins, professor da UNB e presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia. Sua fala se direciona à importância da universidade pública para uma nação e à luta para a sua construção. A universidade pública tem que ser preservada. A universidade pública não pode ser confundida com a universidade do governo, é uma universidade do Estado. Ela tem que manter a liberdade de crítica, de raciocínio crítico e de independência com relação ao governo, com relação ao mercado, com relação a partidos políticos, a regiões políticos e principalmente com relação aos governos que passam. Os governos passam, mas a universidade fica. A professora titular e pesquisadora no programa de políticas públicas e formação humana da UFRJ, Deise Mancebo, também compôs a mesa. Segundo ela, a expansão, a qualidade e o financiamento são pontos de alta relevância nesse debate. Olha, eu acho que o subfinanciamento é central, o freio que houve na expansão de matrículas, vagas para a universidade e tal. Eu acho que a questão da mercantilização da produção do conhecimento é muito importante, é super interessante discutir. E, em contrapartida, é importante discutir, até certo ponto, os ganhos, vamos dizer assim, que a iniciativa privada vem tendo com esse tipo de mudança que vem ocorrendo. Quem mediou a conversa e abriu a fala para os participantes foi o professor Eduardo Barra. De acordo com os debatedores, são diversos os elementos a serem discutidos e transformados no que diz respeito às federais. Contudo, sua permanência e valorização são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, seus legados e perspectivas para o futuro devem ser discutidos em diversos âmbitos. As possibilidades que a universidade tem hoje é lutar. Lutar, lutar e no final também lutar. Pela mudança do que está aí. E tem que ser uma mudança substantiva, tá? No ensino, na pesquisa e na extensão. Eu acho que a gente tem que se perguntar diuturnamente o que a gente está produzindo enquanto pesquisa. Para quem, para que sociedade, tá? E isso nem sempre está acontecendo. Assim como a gente tem que ter uma séria preocupação com a qualidade desse ensino. Do ensino, que não é um ensino só para formar para o mercado. Não deve ser isso, né? É um ensino que, de fato, venha a responder às questões que a sociedade necessita e que o aluno que entra na universidade precisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri